A discussão teria começado por causa da construção de um muro. A confusão aconteceu na noite de ontem, no Setor 19. De acordo com as primeiras informações, um dos homens, que é ex-policial, e o irmão do vizinho partiram da discussão para a tentativa de homicídio. O irmão do vizinho teria atingido o ex-policial com um disparo de arma de fogo, na barriga, e em reação, ele teria revidado e atingiu o algoz com um disparo também na mesma região. Ambos foram levados ao hospital e passaram por cirurgia. O ex-policial estava consciente e o irmão do vizinho em estado grave. A Polícia Civil está investigando o caso.